Olá pessoal, boa noite. Pessoal, como vocês podem ver aí no encarte, como instalar e configurar o pack do Atari 2600, galera. É isso aí pessoal, vamos continuar mais outra aula aí, né pessoal? Eu fiquei sumido um tempo aí, mas estou de volta. Como vocês se lembram, aqui está o sistema Atari 2600, ele vai estar no link aí embaixo, a galera está baixando, beleza? Aqui está o nosso sistema, eu não sei, faz um bom tempo que eu não mexo, não sei se pode ver a data aí, a hora, né? Já tem uns dias que eu estou parado. Galera, o hyperspin nosso estava na unidade H, certo? Porém, o meu HD agora ficou setado como M, devido às mudanças que eu fiz na minha máquina. Beleza, tem vídeos aí que eu vou colocar, é só vocês olharem aí nos meus vídeos que tem como fazer a mudança de HD, beleza? Então vamos lá pessoal, como vocês sabem, está aqui o hyperspin, aqui está o pack do Atari 2600, certo? Vai estar no link na descrição do vídeo aí. E vamos lá, vamos instalar esse sistema galera. Vamos abrir aqui já o Rocket Launch aqui, Rocket Launcher, Rocket Launcher e aqui está o Rocket Launcher. Vamos rodar ele, vou mostrar para vocês que o sistema não está instalado, certo pessoal? O sistema não está instalado na máquina. E a gente vai fazer a instalação e a configuração desse sistema pessoal, para ele estar rodando aí junto com o hyperspin aí, beleza? Carregando aí. Aproveitando galera, quando ele está abrindo aí, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixa o like, comenta se for possível, tiver algum comentário, alguma coisa. Comenta aí pessoal, que a gente depois responde isso aí, beleza pessoal? Vamos lá, vamos lá, enquanto o Rocket Launcher está abrindo aqui, vamos lá, esperar ele aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui o Atari 5200 nesse sistema e o 7800, porém eles não estão funcionando, eles vieram junto com o hyperspin, certo? E naquele primeiro vídeo de instalação, eu ensinando a instalar todo o sistema e ele veio junto, certo? Não sei se vocês estão lembrados disso, dessa questão, 5200, 7800, porém se vocês clicarem aqui no emulador, vocês podem ver que não tem nada configurado, porque não existe. Beleza, vamos lá, vamos minimizar aqui, vamos instalar o sistema, como eu já falei, eu já vou mandar ele prontinho, se vocês tiverem acompanhado todos os vídeos, é só pegar o sistema aqui galera, Dá um CTRL A aqui, certo? Dá um CTRL C e vem aqui bem no começo do seu hyperspin, clica aqui no branco e dá um CTRL V galera, Aí ó, preparando para copiar, eles são, o sistema é um pouquinho grande, ele é em torno de 1GB e pouquinho, certo? Como eu falei, eu não gosto de cortar vídeo, eu não gosto de ficar pausando e depois voltando, porque aí a pessoa fala, ah deu um erro e tal, e a gente não viu, você cortou o vídeo, então você deve ter tirado o erro. Então eu evito esse tipo de coisa, para não ter nenhum tipo de falatório sobre isso, certo pessoal? Não sei se vocês viram o meu último vídeo aí galera, eu vou deixar aqui no encargo de aqui em cima, certo? O último vídeo meu aí, eu tive alguns problemas com o canal do Facebook, uma galera no Facebook aí, de um canal aí, que não precisa nem citar mais esse canal, certo? A galera começou a me atacar aqui no meu canal do YouTube, eles começaram a dar dislike nos meus vídeos, mandar palavrões para mim nos meus vídeos, o que eu fiz? Eu tive que desabrir os meus vídeos temporariamente galera, porque, para não ficar chato, eu fiquei com medo do YouTube bloquear o canal, não sei se ia bloquear, ou se ia deletar os vídeos, entendeu? Porque a galera ia começar a falar coisas e tal, e poderia fazer isso, dar algum tipo de problema, certo? Mas é complicado isso aí pessoal, porque as pessoas são muito, muito complicadas mesmo, eu entrei nesse Facebook lá, eu participava desse canal e a galera acabou falando, aí eu falei, galera eu já saí desse canal, me botaram de novo nesse canal, aí um cara lá falou assim para mim, eu não gostei, falei algumas coisas para ele, Aí começou aquele negócio, aí eu falei, quer saber? Mandei o cara se ferrar e fui lá e desconectei daquele grupo, porém o meu like, o meu link lá do YouTube ficou, né? E o que os cara fez? Entraram no meu canal e começaram a fazer graça, a me xingar, e dar dislike nos vídeos e tal, aí foi mandando mensagem para mim, aí começou a chegar muita mensagem para mim sobre isso, e eu fui lá e bloqueei todos os vídeos galera, certo? Aos desse problema, galera, não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou vendo um erro aqui, eu não prestei atenção, estou vendo agora, está vendo aqui a pasta médias, não é médias, é média, está errado aqui galera, quem tiver baixado aí, por favor, conserte isso aqui antes de adicionar galera, tira esse S aqui, beleza? Eu não prestei atenção, isso é um errinho, erros acontece, a gente é humano, é só vocês pegarem, tirar esse S aqui e pronto, e adicionar que vai adicionar novamente, mas como está aqui, é bom que aconteceu esse erro, vamos lá, vamos corrigir isso aí, vamos esperar a cópia dos arquivos tudinho, certo? Para depois a gente consertar isso aí galera, não tem perigo, se tiver o nome trocado, ou se tiver errado, é só corrigir, beleza? Vocês podem vir, ou podem vir aqui, consertar, tirar o S aqui, e copiar e colar novamente, ou podem vir aqui, copiar o que tem aqui dentro, e colar aqui dentro dessa pasta, e depois vir aqui apagar a pasta. Funciona do mesmo jeito pessoal, pode vir alguns outros tipos de erros também, às vezes no meu pack, eu posso fazer meio apressado algum pack, e errar também, outra pasta, outras coisas, mas é só ficar atento pessoal. A quantidade de pastas sempre são essas aqui, são 5 pastas, certo? No começo, aí você entra dentro do Rocket Launch, e aqui dentro do Rocket Launch, são 4 pastas, certo? Você decorando essas pastas, não tem perigo de errar, não fica difícil errar, entendeu? Olha lá, está dando cerca de 4 minutos, está copiando bem devagar, é porque esse HD que está o sistema galera, é um HD portátil, eu estou colocando um HD portátil, para sempre manter o sistema quietinho, porque eu estou modificando muitas coisas no meu HD, certo? Na minha máquina, eu estou modificando muita coisa na minha máquina, meu IPSPIN, não está funcionando, porque eu mudei todos os meus arquivos de lugar, quer ver? Quando está copiando aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, para passar o tempo certo, aqui está meu computador pessoal, eu tive uns problemas com os vírus aí, resolvi, não tenho mais nenhum tipo de problema, Porém, eu tive esses problemas aqui, meus HDs não aparecem, está vendo? Só esse aqui que apareceu agora, e tem essa conta aqui que teve problemas agora recentemente, foi a última que teve um vírus aí nela, ela ficou ainda assim também, Mas isso aqui galera, eu estou pensando se eu formato minha máquina ou não, é uma formatação aí para arrumar isso aqui, apesar que eu formato minha máquina, eu não tenho medo de formatar ela, Mas está aqui, como vocês podem ver, aqui é meu sistema operacional, aqui está meu Wiper Spin, certo? E aqui, essa pasta ROM1, ROM2 e ROM3, é onde estão ficando os meus sistemas, meus packs, vamos dizer assim, e eu tenho mais outros HDs, porém, eu estou com esses três plugados aqui, Porque aqui tem um HD com os originais meus, que eu estou rumpando os originais, guardando meus originais, eu guardo meus originais, né? E aqui são os HDs que estão com alguns arquivos, eu estou arrumando, vou mostrar aqui para vocês, HD1, eu estou aqui com 131 sistemas dentro desse HD, certo? Vamos voltar aqui, no HD2, eu estou aqui no HD2, 195 sistemas, certo? Vocês podem dar uma olhadinha aí, ainda tem alguma questão do Tecnoparrote, que eu ainda estou vendo alguma, tem até duas passas, fez, ó, pediu para substituir, vamos substituir, certo? Vamos voltar aqui, E vamos aqui na minha última pasta, eu ainda estou arrumando ela, mas está ficando aqui dentro meus arquivos, aqui dentro eu estou com em torno aí de 59 arquivos, beleza? Então vamos lá, vamos continuar, arquivos, nova pasta, está aqui, vamos lá, como a gente teve o erro dessa pasta aqui, galera, vamos entrar dentro dela, vamos dar um CTRL A, CTRL X, aqui para recortar os arquivos, vamos entrar aqui dentro, e vamos simplesmente colar aqui dentro, ó, Ixi, eu acho que eu colei dentro da pasta do Game Boy Advance, galera, mas vamos ver, tomara que eu não tenha cometido esse erro, né? Não cometi, ainda bem, sorte, galera, quase, vamos clicar na média, é essa aqui, e vamos apagar, beleza? Adicionamos o Pack, agora vamos adicionar ele no sistema, como vocês estão vendo aqui no RetroArk, ele não aparece, ó, vou atualizar aqui, ó, Está vendo? Ele não aparece, galera, então vamos lá, vamos vir aqui no Database, MyMenu, a pasta MyMenu, e aqui está o Sistemas, certo? Eu vou adicionar, como eu vou adicionar o Nintendo, o Atari 2600, ó, eu venho aqui na pasta Database, eu gosto de copiar do Database, ó, Então, o CTRL-C, e adiciono aqui, vamos colocar aqui, juntamente com esse sistema, como ele é o 2600, ele está acima do 5200, o MyMenu está aqui sobrando, Então, vamos colocar, vamos dar um CTRL-C aqui, clica aqui, dá um Enter, CTRL-V, eu venho aqui, clico aqui de novo, dá um CTRL-A, CTRL-C, E vem aqui, cola, CTRL-V, pronto, vou fechar, vou salvar, vou vir aqui no Rocket Launch, e vou atualizar o Rocket Launch, pode ver que o sistema já apareceu aqui, pessoal, Agora eu clico no sistema, certo? E vou setar o caminho do sistema lá, como ele está aqui com dois pontos, ele já reconheceu a pasta de ROMs automaticamente, Que era uma configuração que tinha lá já nele, no próprio pack, só que, na máquina de vocês, pode ser que ache também, automaticamente, Agora, o emulador aqui que nós usamos é o MES, se o MES tiver, o MES também está, galera, ó, então, automaticamente, ele já vai reconhecendo a máquina de vocês, Como eu expliquei, eu tenho vídeos aí, anteriores, que ensinam como fazer isso, que é a mudança de HDs e tudo mais, e como o sistema reconhece, Reconheceu automaticamente, só venho, fecho, venho aqui já no gamer, busco os jogos, pronto, já reconheceu todos, são 600 jogos, galera, Todos eles são 600 e reconheceu 600, então, todos estão funcionando, vamos clicar aqui em algum jogo aqui, no Cosby Wire, por exemplo, vamos executar ele, Eu não sei se o meu programa vai gravar, galera, sempre fica essa dúvida, se ele vai gravar ou não, o jogo rodando, certo? Se não gravar, eu peço desculpas, veio aí o Fader, né, a execução do Fader, mostrando aí o load, aquele errinhozinho do 100% aqui, como eu sempre falei, que tem que corrigir, Tem vídeos aí ensinando a corrigir isso aí, galera, só assistir aí, no canal, beleza? Só procurar, e galera, funcionando ou não, sei se está gravando isso para vocês, o jogo está rodando, Não sei se está ainda para ver ou não, o áudio até agora, o jogo ainda não começou com nenhum tipo de áudio, Vamos dar um ESC aqui, esse jogo parece que demora para aparecer o áudio, alguma coisa, vamos escolher outro jogo, Porém, não vamos rodar mais por aqui, vamos rodar pelo Hyperspin, para a gente ver se está funcionando pelo Hyperspin, Aqui está o Hyperspin, vou executar o Hyperspin, certo? Para ele já abrir, para a gente já ver por ele mesmo, se o pack está funcionando perfeitamente ou não, pessoal, Eu devia ter deixado o Hyperspin já aberto, para facilitar, certo? Não deixei, O módulo de voz está falando, não sei se vocês assistiram também, tem aí nos vídeos anteriores ensinando, certo? E vamos procurar aqui agora o sistema que a gente acabou de adicionar, que é o Atari 2600, certo? Vamos lá, vamos procurar, está aqui o Atari 7800, 5200 e o 2600, que é o que a gente acabou de adicionar, galera! Ó, o sistema está funcionando, vamos entrar, está aí todas as wheels, ó, todos os jogos, certo? Vamos entrar nesse aqui, para a gente ver, se vai aparecer lá, vê se vai ter o álbum, ó, a voz falando que está carregando o jogo, Vocês procuram aí o pack ensinando, está lá, o fadr novamente, não sei se está gravando para vocês aí, pessoal, Eu vou descobrir depois, certo? Porque tem vídeos que grava, tem vídeos que não grava, e o vídeo, o jogo está jogando, Também sem áudio no começo, é um joguinho, no começo, sem nada, ó, morri, já de cara, mas beleza, é só o demonstrativo mesmo, certo? Saindo do jogo, está aí, pessoal, até o sistema voltou normal, tudo rodando, espero que vocês tenham gostado, certo? Peço que vocês deixem o like aí, certo? Compartilhe esse vídeo aí com a galera, e se inscreva no canal, pessoal! Eu agradeço muito, boa noite a todos!